E enquanto o macarrão fica lá no forno, você se ajeita no sofá bem gostosinho aí, ó, porque chegou a hora de dar risada, sexta-feira, alegria! Bora lá pros erros da semana! Vamos só acabar de o Rodrigo mandar aquele story e a gente já vai parar um boa noite. Sim, véi, só, só... Please a moment. Não tem problema, gente, já vai começar, tá? É só esperar o Rodrigo acabar ali, vocês de casa tenham paciência. Bora! Bomba de chocolate! Carolina, 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 Carolina... Mira? Oi. Desculpa. Tá louco? Dona Hermínia, Leoa! Leoa, mano! Leoa! Ela faltou, você fala, eu sou um animal. Ai, não deu, gente, desculpa. Lá o quê? Olá! Sabe falar? Olá! Fica adivinhando? Olá! Fica adivinhando agora, onde eu fico. Eu vou dar uma de Leo Dias hoje. Quieta. Quieta, você não manda em mim? Agora que você vai ver, só porque você falou, agora eu vou dar. Eu tenho se escutando aqui. Ou deixa eu gravadinho pra vocês, a linguiça que vai entrar. Porque esse aqui vem primeiro? Vem. Ah, então tá. Eu tenho sorriso maior. Meu Deus, olha isso a valer. Boas notícias. Boas notícias! Ai, que loucura! Madonna no Rio! Ai! É assim, pessoa quer coisas novas, mas continua cometendo os erros do passado. Vamos. Vamos. Porque eu quero mostrar que... Ai! 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 Porque eu quero mostrar que... Ai! Ai! Ai, fica piscando a câmera porque não tem erro pra colocar. Fica tentando fazer graça. Nossa, não tem ninguém que... Não tem um que presta aqui dentro, gente. Mas não tem nenhum. Mas nenhum. É tudo aloprado, doido. Medicado, mas que não tá fazendo efeito, né? Porque cada dia é pior. Deixa. Não deixa eu ser quem eu sou. Esse é o próximo da linguiça depois. Tá. No próximo vocês vão ver a linguiça entrando. É. Eu falei nada dessa vez. Você viu só quanto erro? Isso porque a gente separa ainda, viu? Vai dividindo nas semanas. Porque, ó, errar, todo mundo erra, né? Mas a gente mostra pra vocês. Depois eu vou colocar lá no meu Instagram. Se você ainda não me segue, aproveita. Arroba a Mirafelizola. Segue o Rodrigo também. Arroba o Rodrigo Vasconcelos e toda a equipe. Beleza? Uma coisa. E aí, ó.